Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky E galera, bem-vindos a ShopTitans Aqui no canal do Wacky, eu mais compreendente ter vocês comigo Galera, esse joguinho aqui tem muita gente falando Bem, e eu resolvi dar uma chance Esse jogo é um jogo gratuito, tá? Vou deixar o link aqui na descrição Pra quem se interessar E ele é um RPG, onde você é um comerciante De uma taverna, de uma loja De equipamentos, na verdade E você vende equipamentos pra aventureiros Pra guerreiros, magos, etc E além disso, você contrata aventureiros Também pra buscar Itens pra você Pra você continuar o seu negócio Você forja armas, forja itens Vende, ganha dinheiro Busca mais itens e assim vai Eu acabei de começar a jogatina Acabei de começar mesmo, configurei meu personagem só Espero que o volume não esteja muito alto Pra vocês da música E agora, eu achei esse ancião da vila O ancião da vila falou que ia me levar Pra minha, pro meu shopping Pra minha loja E ele mandou clicar aqui, clique no balcão pra tirar poeira Legal galera, tá tudo em português Maravilhoso Vamos tirar a poeira aqui Perfeito Balcão de comerciante Pra usar, pra fazer armas Ah, parece que sua loja chamou atenção no ferreiro da cidade Hum, saco ferreiro bem E aí ferreiro, tudo bem meu querido? How do you bro? Clicar no balãozinho Bom dia a todos Você que assumiu a loja Não foi? Deixa eu tirar uma print screen disso aqui galera Beleza Bom dia, você que assumiu a loja não foi? Foi Aqui está um presentinho de boas-vindas Direto da forja Legal O que ele vai me dar? Ele me deu uma espadinha Beleza Espada e escudeiro Vai experimentar Beleza Então Vamos aqui em fabricar Eu acho que ele me deu uma receita então Que assim Em teoria Então isso aqui está pronto Cliquei, coloquei lá Esprende Vou deixar você cuidar do resto O Wallace Deixa comigo É isso aí Deixa com o Wallace Wallace é broad Essas de ferro Dá uma boa limpada nela Vamos limpar Beleza Seja se depósito Armazena recursos na sua loja Para no futuro Um comprante virtual Para todos os itens Ok? Armazena recursos na sua loja Para uso no futuro Um componente vital Não virtual Vital para todos os itens Ok Sou minerador das redondezas E vou mandar um pouco de ferro De tempos em tempos Beleza Olha um durham Tinha que ser um anão Eu cliquei sem nele Não se preocupe É de tamanho humano Beleza Então de fato ele é um humano Então deu um peitoral aqui Vamos fabricar o peitoral Eu gasto 5 pontos de ferro Aparentemente também Cliquei Beleza Construí Beleza Aquela armadura foi direto Para o depósito Parece que ela não cabe Na prateleira vertical O manequim deve resolver Experiment Então vamos comprar Um manequim aqui Beleza E agora Assim está melhor Beleza Como é que eu coloco Ah ali o manequim Já está com armadura Olha Olha Seu primeiro cliente Aposto que ele Queira comprar a espada Que você acabou de fabricar De fato é né Então eu clico aqui E eu vendo Ele quer pagar 50 Vendi E é isso Bom trabalho Você está começando A aparecer um verdadeiro Titã comerciante É isso aí Tente fabricar e vender Para alcançar o nível 2 Estarei vigiando daqui Aqui estão alguns itens Para você começar Beleza Obrigado E agora O que eu faço Legal Então eu posso fabricar Coisas desse tipo Aparentemente Ele usando automático Por enquanto tem isso Aparentemente Os caras se interessaram Pela armadura Esse aqui quer pagar 60 Outro também quer pagar 60 Qual dos dois eu vou vender Eu acho que vou vender Para esse né Eu vou vender para esse cara Vou vender mais um Para você também Já que a gente tem ali Ok Maravilhoso Vamos fabricar mais um aqui Eu posso fabricar ela Fabriquei Vamos colocar ela ali né Já que a galera Está comprando sem parar aqui Nós temos nosso inventário Nós temos só menos Uma espada né De itens Runas nós não temos nenhuma Isso aqui eu não tenho A mínima ideia do que é Isso aqui também Eu não tenho a mínima ideia Do que é Perfeito E quanto ao projeto aqui Por enquanto não posso Construir nada Aparentemente Tá ok também Então isso aqui está pronto Vou clicar lá Vamos vender uma espadinha Aqui Estava fazendo muito dinheiro O que é o seu nível 2 É nós galera Meu Deus do céu Galera é o seguinte Tem uma coisa bem bacana Que eu não comentei Desse jogo aqui também Esse jogo aqui também Ele também Esse jogo aqui também Também está disponível Para o celular Galera E você consegue jogar Na mesma conta Você loga no celular Numa conta E você pode jogar no PC Na mesma conta Entendeu Dá para você ir evoluindo No mesmo personagem Vamos dizer assim Então agora nós podemos Contratar um trabalhador Recebi ali 5 joias Outro cliente satisfeito Um nível de comerciante alto Desbloqueia muitas coisas Beleza Dito isso Só podemos fabricar itens de metal Ora Aquela lá é a Julia E aí Julia How do you bro? A Julia chegou ali Vamos clicar no balãozinho A nova loja é sua É uma honra finalmente conhecer É uma honra também Julia Tamo junto E ela vai ser Ah ela é alfaiate Ok Então ela me deu Uma louva de couro aqui Uma camisa E botas de couro Perfeito Você não vai se arrepender Beleza Julia na hora certa Você pode ajudar Nossa loja Nossa nova loja um pouco Claro Será um prazer Você vai nos deixar Wallace Desculpa criança Não posso deixar A força sozinha Tempo demais Beleza Ela tem um temperamento Ok Ah Wallace Não tem jeito Não tem Vamos clicar aqui Agora Onde está Ah Onde está Sua cesta de couro Sem nenhum recurso de couro Não vou poder costurar nada Tenho certeza Que o curtidor Não vai se importar Se a gente pegar O emprestado um pouco dele Isso aí Vamos lá Vamos nos móveis Vamos colocar Uma cesta de couro aqui Beleza Cesta de couro apareceu Adorável Lembre-se de agradecê-lo Mais tarde Beleza A gente agradece ele Mais tarde Agora deixa eu mostrar O que eu posso fazer Mostra aí Julia Vamos fabricar Vamos fazer uma camisa Esse comerciante Um espaço de fabricação Assim não dá O que é isso? Comerciante? O que é isso? Comerciante? Só um espaço de fabricação? Assim não dá Permita que eu ajude você Espaço de fabricação São energia vital De qualquer comerciante Ok O que você quer dizer Com isso? Vamos aqui em fabricar Desloquear espaço de fabricação Vamos desloquear Não sei exatamente O que é isso ainda Então vamos lá Use seu recente Querido espaço de fabricação Então vamos Entendi Incrível não é? Se você deixar Eu trabalhar mais nisso Posso deixar melhor ainda Então melhorei Uau 21 de defesa 250 de valor É isso Vamos coletar isso aqui Itens de alta qualidade São muito mais poderosos E valiosos Fica de olho na despesa Deixa eu vender Minha espada Aqui Você vai esperar Aí um pouquinho Vamos fabricar Uma espada Perfeito Então já Ela vai ficar pronta Fica tranquilo Vamos fabricar Aqui também Um negócio desse Você está pronto? Ah não cliquei Se eu não clicar Eu não tenho Perfeito Ok Vamos fabricar Mais uma espada Vamos Colocar isso aqui Ali Espada está vindo Vamos fabricar também Uma Bota de couro Talvez Não não Está esgotado? Não, não, não Espera aí Aqui Comprar armadura Vamos vender Vamos fazer mais uma armadura Aqui Eu sinceramente Não sei de onde está Vindo os itens Tipo Eu só estou fabricando E é isso E quatro camisetas Para desbloquear Eventualmente Vamos desbloquear Pera aí E aí Vai querer uma Coisinha daquela Que é espadinha Beleza Vamos vender aqui Brincar mais Uma espada E uma camisa Porque eu tenho Que ter quatro Ela quer comprar Um negócio caro Aqui 150 Não 150 É barato demais Não vale a pena Tem uma espadinha pronta Aqui Vamos fazer mais uma Queria saber Quantos itens Eu tenho Ok Fiz um E agora Obletei o manto negro Beleza Recebi um pergaminho De projeto É isso Melhor dos projetos avançados Precisarão de alguma pesquisa Antes de serem usados Ok Isso pode ser feito Com a ajuda Dos pergaminhos De pesquisa Beleza Por que isso serve Aqui eu trouxe alguns Para vocês Para a gente pesquisar A gente pesquisa Obrigado Beleza A gente fabrica aqui E manda pesquisar O manto negro Eu gasto um pergaminho De pesquisa Para isso Ok Beleza Você deveria ficar Com os outros Pergaminhos de pesquisa Eles serão úteis No futuro Obrigado Alguns itens Podem exigir Componentes especiais Encontrados apenas Durante missões Mas Para isso Você precisaria De um equipe Corajosa de heróis O Argon Não estava por aí O Argon Chega aí brother Eu quero vender Essas outras coisas Bom dia comerciante Eu sou o Argon Cavaleiro de treinamento É isso aí Argon Tamo junto Estou patrulhando a cidade Em busca de pessoas Precisando de ajuda Posso ajudar você Com alguma coisa Pode sim meu querido Componentes de masmorra É claro Pode contar comigo Eu preciso de um aliado Para começar Deixa eu te mostrar Deixa eu mostrar A sala de treinamento Vamos para a sala de treinamento Aqui Vamos contratar um novo herói Provavelmente é o Argon Não Tem que contratar alguém mesmo Todo tipo de herói Procurando trabalho Aqui Que tal um ladrão Contratá-los É grátis E tem outros Não Eu posso Ah tem lutador Por exemplo Tem um conjurador Também Legal Legal Lutador Ladino E conjurador Beleza Beleza Eu vou contratar o Ladino Porque ele sugeriu E eu gosto da combinação Você coloca um lutador E um Ladino Acho que funciona bem Costuma dar muito dano E tudo mais Se bem que em teoria Você só tem esquiva alta Esse cara aqui tem ataque alto Pensei que você teria ataque alto Mas não é verdade Mas ok Vamos com você mesmo E fora que você pode Se especializar nesse tipo de arma Talvez Acho que talvez Deixa Que que é isso Ah Eu posso editar Você Interestem 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 Legal Legal Gostei Beleza Então Não tá beleza Eu não vou editar nada Não Eu queria pegar o nome Mas aparentemente não dá Vamos recrutar então Ladino Ah beleza Deu né Eu vou colocar De um dos padrinhos do canal Tá Eu vou pegar aqui o Gustavo Deixa eu mudar Pra não dar briga Vai Deixa eu alterar aqui Pra menino Pronto Ok Ah E agora Eu vou colocar o nome de Gustavo Leonard É não deu Mas vocês sabem quem é Recrutar Beleza Recrutamos o cara Vamos lá Pronto Beleza Vamos pra cidade Não sei o que isso quer dizer A gente só tá indo Só clicando onde ele tá mandando Vamos pra missão E vamos coletar madeira élfica É isso Clicar na madeira élfica E vou mandar esse cara explorar Hum Esse cara faz front Interessante Posso clicar em mais aqui Não né Vamos explorar a área da madeira élfica Em 15 minutos E ele vai estar pronto Missão leva um tempo Acelera Pra nos ajudar Então Vamos acelerar aqui Vamos gastar isso aqui Por enquanto é gratuito Só pra mostrar como é que funciona E quando vem as missões Vem as batalhas Achou um Goblin Consegui derrubar o Goblin Consegui nossa madeira Galera Let's go Os caras pegaram nível 2 aí Evoluiu Evoluiu Beleza Também evoluiu Beleza Beleza Concluiu um nível Vamos coletar tudo Por favor Obrigado E agora Começando a gente Contamos um baú durante a nossa missão Vou dizer que eles contém tesouros incríveis Você precisa de uma chave mágica pra abrir Você acha que daria com algumas joias? Vamos tentar Vamos tentar abrir isso aí com as joinhas Talvez pro jogo ser free to play Nessas joias Seja maneiro deles ganharem dinheiro Então use as minhas joias Beleza Vamos usar Oblitei Ganhei poção de energia Semente de vitalidade E a daga Lindária E um pergaminho de purificação Loader Aparentemente essa daga é uma boa coisa Uau Um projeto raro Os projetos são super valiosos Mas só são encontrados em baús Se você não tiver joias Os chefes de masmorra Às vezes tem chaves Bom Toma aqui umas chaves E me mande uma missão Pra encontrar mais baús Ok Obrigado Você me deu 4 chaves de madeira Beleza Eu vi você e o árvore Abrindo aquele baú agora há pouco Impressionante Galera O legal do jogo é que Repara como ele é progressivo Ele é um RPG gostoso Você vai As coisas vão acontecendo Simplesmente Porque você não tenta equipar Um item lendário Que você encontrou Estava tentando Você me interrompeu E deve ser um bom comerciante Equipar adequadamente É dever de um bom comerciante Equipar adequadamente Seus heróis Beleza Vou aqui personalizar Vamos clicar no Gustavo Vamos clicar em equipar Vamos colocar a daga nele Serviu perfeitamente Boa sorte na sua próxima missão Obrigado Deixa eu fechar aqui Eu gostaria na verdade De contratar mais um cara Espera um pouco O Argon parece bem cansado Depois daquela missão Eu posso culpar As missões dão trabalho Porque não ajuda ele Com a poção de energia Que você encontrou Vamos dar a poção de energia Então Clico aqui Clico na poção E ele melhora Beleza Ok Vamos voltar para a loja Aparentemente Agora que você tem a madeira A época necessária Vamos fabricar Aquele manto poderoso Vamos lá Fabricar o manto poderoso Então Manto negro Beleza Ótimo Parece que está tudo em ordem Acredito que você vai conseguir Cuidar de tudo daqui em diante Fique de olho Em tarefas especiais Para realizar Elas podem ser muito recompensadoras Ok Vamos nos afazeres Fabricar sete espadas Para desbloquear estoque Fabricar um estoque E fabricar E comprar uma mesa Beleza Voltou para a minha oficina agora Venham conversar em qualquer hora Beleza Tamo junto Obrigado Passava bem Deixa eu fazer mais uma espadinha aqui Que a galera está querendo comprar Você está querendo pagar quanto? Eu podia manter esse manto Eu podia manter esse manto Não vou vender esse manto não Você quer a espada Eu vou vender Espada eu vou vender Não tem problema Aparentemente eu ganhei Algumas conquistas aqui Beleza Eu posso ganhar cristais com isso Chegou o Argon aqui Eu lavo você tem um minuto Estou Equipando alguns bonecos Para um treinamento especial Você tem alguma armadura disponível? Tem Isso aqui é oito Oito peitorais Oito peitorais Uau Desbloquear espaço de fabricação Preciso de 100 joias para isso Não Eu quero fabricar Estou clicando errado Vou fabricar de dois em dois Você Eu vou vender essa espada E você Eu não vou vender o manto O manto eu pretendo usar Tá Inclusive Deixa eu vir aqui nos personagens Será que eu consigo adicionar um herói? Eu não tenho espaço de herói Mas herói de onde são? Ok Ah eu tenho que ser nível 3 Sorry Então não dá ainda Tem um campeão aqui Beleza Subir de rank Eu tenho que gastar alguma coisa Ele tem história Sombra do rei Zumblas História Argon Ah o ardor da juventude É muito gentil da sua parte Acompanhar esse melhor Tinha sua caminhada matinal Prazer é meu Se eu for me tornar um cavaleiro Algum dia Eu devo ajudar as pessoas Assim como seu pai né Tenho certeza que você será um bom cavaleiro garoto Talvez você possa Tentar trabalhar com o guarda real do rei Falando dele Olha lá Olha lá Ele no mercado E você não vai perguntar pra ele Nossa majestade Eu vim lhe oferecer meu serviço como cavaleiro Ah o que significa isso Saia por favor Ah cuide deste plebel Cia na verdade né Cia Claro meu rei Ah então meu jovem O que foi Uau Eu Hum Meu nome é cavaleiro Eu quero me tornar um árgore Não Espera um segundo Você realmente tem coragem Ah se você não está tão Se você está tão determinado assim Venha me ver no pátio com a célula Na próxima semana Treino bastante até lá Eu não aceitaria um folgado Entre os cavaleiros do rei Ok Ganhei 10 joias Por acompanhar ele na missão dele Legal 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 Dá um Mais um nível Não Um nível de ferreiro Na verdade Legal Eu quero continuar fabricando isso aqui Você quer comprar isso aqui Vendo Nível 3 Beleza Eu vou Eu vou contratar mais um cara Você quer vender Você quer comprar espada Você Eu não tenho essa espada aí O caminho do seu rei chegou O reizinho chegou Meu Deus Muita coisa acontecer Eu não consigo fazer nada Sou grande rei de rei Fica à vontade Quanto você quiser Minha magnificência É claro Se igual a essa loja Não parece nada mal Tomei uma decisão Para um comerciante Persificado com você Apenas uma oferta Selecional adequada Ah não Não vou pagar 4,99 por essas coisas Tome cuidado Minha oferta Só ficará Porém Não vou ter permitado Ok Obrigado Esse cara aqui Beleza Beleza Esse cara aqui Que é uma espada Eu não tenho espada Mas eu vou fazer uma espada Agora Vou fazer mais uma dessa aqui Tá já eu te vendo Pera aí Aguenta aí Aguenta aí Deixa eu colocar Mais um personagem Quero adicionar mais um personagem Vou comprar com ouro Acho que vale a pena E dessa vez Eu quero um conjurador Falei para vocês Acho que vale a pena Ter um conjurador Eu vou de novo Modificar ele aqui Vou pegar ele da forma Que ele veio mesmo Acho que tá ok Vou fechar E esse cara aqui Ele vai ser O senhor Fábio Sequeira Outro quadrinho Do canal Tá galera Vamos recrutar Beleza Refrutado com sucesso Deixa eu clicar nele aqui Eu acho que eu posso Equipar ele Com aquele manto Por exemplo Eu tenho um manto raro aqui Então eu acho que essas coisas Valem a pena E eu acho que é só também Eu não tenho mais nada Para te equipar não De fato não Ok Pronto Eu não posso dar Pronto Tá equipado Tá né Ok Habilidades Habilita habilidades Nível 5 Tá ok Eu consigo ir para umas morras Será Você tá descansando Esse cara aqui Tá descansando Mais 2 minutos e 50 Perfeito E os meus Trabalhadores Estão bem A Julia tá quase Pegando experiência Para o nível 2 Ali dela Deixa eu pegar Essas coisas aqui Pesquisar Com sucesso Ok Deixa eu vender A daga Para esse cara E eu quero Mais 2 peitorais Por favor Eu consigo colocar mais um É 2.500 Nível 10 Que isso Caixa de correio Quem tá falando comigo A gente vai ter um evento Bom de energia Em 13 Em 13 Não dá Pegar isso aqui Isso aqui Tem outras coisas ali Para se pesquisar Galera 1 Missão concluída Até logo É isso Concluí mais uma missão Morena de Argon 3 agora Ih Eu peguei nível 4 Posso pegar um novo móvel Recebi Meu Deus Isso é muita coisa Editor de avatar Você desbloqueou Editor de avatar É hora de melhorar o visual Como que eu melhoro o visual Cadê isso Editor de avatar Muito bom Eu não vou pagar moedas Por isso Não vale a pena Cor 1 Cor 2 Ok Sim Não vai mudar muito A minha vida Ah Dá pra colocar um Coisinha Hum Interessante Gostei desse aqui Esse aqui também é legal Vamos colocar esse aí Só por detalhes Luva Talvez Uma luvinha ali Beleza Eu acho que eu gosto mais Dessa bota Achei ela mais legal Acessório Aparentemente Todos são muito caros Que custam 250 mil Uau E por enquanto é isso Então perfeito O que é isso O que é isso Ah São modificações Feitas Acho que é isso B B Ah E aparência Será que tem coisas aqui Que eu tenho que desbloquear Ah Tem Tem Cores Novas Tem Será que tem cabelos novos Tem cabelos novos E coisas desse tipo Galera Então Isso explica Algum tipo de bigode legal aqui Tem Tem Alguns bigodes bem legais Inclusive Deixa eu ver Nas barbas Aqui Isso aqui é a cor Isso aqui é o bigode em si Talvez isso aqui fosse legal Esse aqui é muito legal Mas ok Vamos aplicar Let's go Let's go baby Personagens A Julia O que você tem aí pra gente Detalhe Projetos Metas Descoberto Eu sinceramente ainda não sei O que é isso aqui galera Mas ok Vamos fechar Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Acho que a gente já fez Bastante coisa Já Espero de verdade Que vocês tenham gostado Meu nome é Waka Mais prazer ter vocês comigo Se vocês querem mais episódios Dessa série Deixa nos comentários Vai ser muito legal Poder trazer mais conteúdo Desse jogo Aqui pra vocês Aquele abraço Tchau Tchau